Isso é chato, pastor, porque assim, não agrega em nada, não edifica em nada, só gera prejuízo para o reino. E quanto mais você tenta se justificar, vão ter pessoas que vão concordar com o seu posicionamento e vão ter outras pessoas que vão discordar, vão ter pessoas que vão dizer, poxa, olha, isso aí não foi espiritual, foi carnal na atitude, não gostei. Porque toda opinião, ela levanta os dois lados. Por isso que é bom você sempre se manifestar pela palavra, agir pelos princípios. E quanto menos você puder se expor diante de assuntos que são polêmicos, cara, é deixar Deus te justificar. Entendeu? É deixar Deus te justificar. Porque as pessoas, elas já estão com a opinião formadas dela e você não vai mudar a opinião daqueles que não gostam de você. São situações como essa que eu paro para perceber as pessoas que me amam e as pessoas que me odeiam. Não sei se você já refletiu sobre isso. Tipo assim, é quando surge uma confusão. Quando o teu nome está no meio de um escândalo, que as pessoas que te odeiam começam a se expor. E você tem que parar para observar ali, ver quem te ama de verdade e quem não te ama. Entendeu? Porque quem te ama, óbvio, vai te defender. E se não te defender, pelo menos não vai expor você ao ridículo. Então você vai ver muita gente que não gosta dela nesse momento, colocando tudo na internet, expondo na internet, procurando um motivo para atacar alguém que é referência, que alcança muita gente, que edifica muita gente. E que só quer um motivo para tentar derrubar quem está de pé. Só quer um motivo para tentar atingir quem está fazendo a diferença. É óbvio que eu não concordo com o tipo de escândalo que aconteceu. Nem do lado dele, nem do lado dela. Mas eu entendo os dois posicionamentos. Entendeu? Eu entendo ele incomodado porque ela não quis cumprir com uma palavra de estar no evento. Porque já havia feito todo o sistema burocrático. E entendo também ela que não foi o burocrático que fez ela assumir o altar. O que fez ela agir foi o princípio que ela tem espiritual, com Deus. Entende? Então eu entendo os dois lados, como eu falei. E entendo também que o reino não ganha com isso. Isso só gera confusão e escândalo. E aqueles que odeiam vão aproveitar desse momento para atacar ela, para falar mal, para criticar uma pessoa que é instrumento e que alcança muita gente com a sua voz.